Aqui no aeroporto da Portela, há pouca gente já a circular no aeroporto, há algumas pessoas à espera dos últimos voos que estão a chegar, porque o último voo chega às 21h50 e a partir dessa hora não há nem partidas, nem chegadas do aeroporto da Portela. Aqui a assinalar o momento do início da greve está a Carvalho da Silva. Muito boa noite, a quem pergunto, que expectativas têm para esta greve depois do Primeiro-Ministro ser vindo dizer que não era um momento oportuno para a paralisação? É um momento muito oportuno, por razões que têm a ver com o aumento da exploração muito grande que está a ser feita aos trabalhadores e o apelo que hoje fazemos, e perante a constatação de uma grande adesão, de uma grande identificação por parte da sociedade com as razões da greve, o apelo que fazemos é que, com a consciência de que a situação financeira e económica das pessoas é muito difícil, que há muita pressão resultante da precariedade, do desemprego, mesmo assim, aquilo que vivemos de pressões contra a nossa dignidade, a dimensão das injustiças, o pôr em causa à democracia, exigem um sacrifício acrescido e é isso que a maioria, ou que a generalidade dos trabalhadores portugueses vão fazer. Aqui, como já foi dito, não haverá funcionamento de voos a não ser os serviços mínimos que estão previstos. Podemos também dizer que já durante o dia 12, por exemplo, o movimento marítimo estava a ser desviado, navios estavam a ser desviados por outros portos, isso prevê uma grande adesão, designadamente paquetes a serem desviados do Porto Lisboa e de outros portos portugueses, e, mais uma vez, o que reafirmámos é a necessidade, não apenas dos trabalhadores, mas do povo português, se mobilizarem, se responsabilizarem e assumirem que não podemos estar condenados ao empobrecimento. Muito obrigada, Carvalho da Silva. A resposta, então, ao Primeiro-Ministro é um dia de mobilização e é um momento oportuno, diz Carvalho da Silva, aqui no aeroporto de Lisboa, como dizia, o ambiente está calmo, parece que se respondeu ao apelo da Ana para que não venham para o aeroporto sem contactarem primeiro as agências de viagem e as tramitadoras areias.